Olá Fabiano, bom dia! E aí? Você parece estar bem, a fazenda está linda, muito obrigado Emily! Então, você está aqui faz um tempo, tenho certeza que conseguiu tecido já, certo? Sim senhora! Bem, você sabe que dá para usar tecido para costurar vários tipos de roupa, você só precisa de uma máquina de costura! E eu tenho uma em casa, fique à vontade para passar lá a qualquer hora! Muito obrigado, agora você pode usar a máquina de costura da Emily! Olha rapaziada, novidades, novidades! Para começar a costurar, você precisará de tecido e um item secundário, experimente e veja os estilos únicos que dá para fazer! Beleza Emily, muito obrigado! Então galera, temos novidades aqui no game, no vídeo anterior vocês viram que a gente pegou bastante coisa nova aqui no mapa do jogo, eu dei uma volta aqui pelo mapa do jogo e tinha realmente muitas coisas e agora nós temos aqui a máquina de costura galera! Como vocês podem ver aí, depois daqui a pouco nós vamos lá passar na casa da Emily, porque agora nós temos roupinhas, olha aqui! Temos roupinhas, gás, gás, temos roupinhas! Mas galera, primeiramente eu vou cuidar da fazenda aqui, recolher tudo que eu tenho para recolher e eu já volto! Beleza galera, voltei aqui e vamos dar uma olhada na carta que a gente recebeu! Fabiano, o ar está mais frio ultimamente, não acha? Pode ser só a chegada do inverno! Ou a aproximação tem um espectro das trevas que aproximou para celebrar o festival de amanhã conosco! A véspera dos espíritos! Vem à cidade às 10 horas, se quiser participar! Prefeito Luiz, muito obrigado prefeito! Amanhã nós temos então coisas para fazer galera! Olha só, a gente tem um evento ali na cidade para a gente participar! Mas antes, deixa eu só ver aqui se já tem cogumelos! Não, não tem cogumelos! Galera, infelizmente hoje aqui no vídeo, né? As nossas ovelhinhas não deram nenhuma lã para a gente fazer tecido! E eu não tenho nenhum tecido guardado, então eu vou ter que esperar passar um dia, provavelmente mais um do festival, para conseguir fazer a boa ali na Emily! Eu só queria saber como é que eu sei que eu vou fazer ali na Emily, guys! Aqui o mapa aparentemente está normal, não mudou nada aqui no mapa! O que eu quero fazer também é visitar a floresta, para saber se a floresta está do mesmo jeito que a gente conhece, ou se mudou alguma coisa na floresta! Então vamos chegar lá rapidão! E eu tenho que vir aqui para baixo também, para ver se teve alguma mudança! Eu não desci nessa parte do mapa ainda, para saber como está! Olha, tem uma mocinha aqui, vamos falar com essa mocinha! E a senhora viajante? Como é que vai? Tem o caviar aqui galera, que aumenta! Flor de miçanga! Gosma, ovo grande, navio de miniatura, não, nada a ver! Isso daqui não me interessa, muito obrigado! Muito obrigado senhorita! Vamos dar uma olhadinha aqui, e ver se mudou alguma coisa galera! Aparentemente está tudo normal, só tem bastante cogumelos! Tem cogumelos, tem cogumelos para um caramba! Opa, olé! Olé, olé master! Olé de novo! Vocês são muito letos! Tá, eu acho que não tem nada aqui galera! Aparentemente está tudo normal! E aqui, será que mexe alguma coisa? Canole, o velho mestre, sempre em busca do sabor mais doce! Beleza! Não temos mais nada por aqui! Eu não lembro se era a mesma mensagem que tinha ali naquela estátua galera! Ou se era uma mensagem diferente! Não me lembro disso! Cara, vocês são chatos velho! Sinceramente! Vocês são essas gosminhas ali, que não tiram nada de vida ali! E ficam querendo tretar com a gente! Elas são lentas pra caramba! Sai pra lá gosminhas! Como assim brother? Vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui na parte do mapa! Pra ver se mudou alguma coisa galera! Aqui, antigamente só tinha a casa lá dos ratinhos! Cheguei aqui na casa dos ratinhos! Vamos ver se eles tem alguma coisa diferente! E aí ratinhos? Não, estão com bastante chapéus aqui! Mas eu acho que não mudou nada galera! Tá tudo igual! Vou continuar sem chapéu! Uma coisa que a gente pode ver ali é do outro lado! E a gente também pode entrar lá no esgoto lá pra falar com aquele camaradinha lá também né! Deixa eu dar uma olhada aí! Opa! Tem um xarope de ácer aqui guys! Eu até esqueci que já tinha colocado isso aqui também! Tem aqui uns cogumelinhos! Tá terminando a estação galera! Estamos quase chegando aí no inverno! É, aqui também... Aqui aparentemente tá tudo normal galera! Não teve mudanças nenhuma! Pelo que eu me lembro! Eu acredito que não teve mudança nenhuma! Uma pessoa sombra? Acima do chão? Isso é um absurdo! Seu povo foi responsável pela morte de toda minha família! Se vocês anões não estivessem nos tirando do nosso lar ancestral, Jamais teríamos que recorrer à violência! Sinto muito por toda a sua família! Desculpas não vão resolver! O anãozinho é brabo, compadre! Ih rapaz! E eu tô chegando bem na hora! Deixa que eu cuido dele! Ele é nojento! Venha me pegar! Cabeça de Bagri! Ih rapaz! Silêncio vocês dois! A guerra elemental já acabou há muito tempo! Não há mais razão para lutar! Vocês dois precisam se reconciliar para o bem dos humanos que vivem nos arredores! Não dá para ver isso muito bem não! Não sei se é essa frase mesmo! A galera ficou hashtag chateada! Muito bem! Vou ficar longe do esgoto de agora em diante! E sinto muito sobre o passado anão! Eu não tenho nada pessoal contra você! Quem ganhou geralmente tá de boa né? Mas o anãozinho ele ficou nervoso que ele perdeu né? Muito bem! Lançarei um selo de promessa para finalizar este acordo! E aí eu vou embora sim! Sem mais nem menos! Aí eu volto para lá! Vamos dar uma olhadinha aqui! Ver se o Crobus tá de boa! Eu já posso entrar aqui não né? Ah não! Tem uma espécie de campo de força bloqueando o seu caminho! Beleza! Eu não posso entrar ali ainda! E aí Crobus! Tranquilidade, brother! E aí Crobus! Tranquilo? O... Ele tem um... Aspessor de iridio! Interessante! Esse retorno aqui é interessante também galera! Mas é caro pra caramba! Tá ligado? O Aspessor me interessaria! Mas também é bem carinho o Aspessor! Se ele tivesse todo o tempo esse Aspessor! Dava para a gente fazer a boa ali com ele! Não ia precisar descer lá naquela cavernona lá! Caras! Muito interessante! Essa cena não tinha no Stardew Valley antes da atualização né? Uma coisa nova dessa nova atualização que teve! Achei muito legal porque continua aí com a história né? A gente fica sabendo aí um pouco mais do que aconteceu com os anões! Que a gente só vê os anões geralmente em bilhetes que a gente encontra né? Que a gente vai pegando aí pelo mapa e a gente encontra esses bilhetes! E aí a gente fica sabendo um pouquinho sobre a história dos anões! Tem uma galerinha ali de boa! Isso aqui vocês tudo já conhecem! Galera! Vou fazer o seguinte! Vou dar mais uma passeada por aqui e eu já volto! Galera! Cheguei aqui e olha o que eu tenho aqui! A gente precisa de caviar! E aquela mocinha viajante ela tem caviar! Então eu vou lá correndo atrás desse caviar! Que eu não sei quando ela vai aparecer novamente! Na verdade eu sei! Mas eu não sei quando ela vai aparecer com caviar novamente! Então eu vou lá naquela viajante! E eu já volto para pegar o caviar! E a gente colocar o primeiro item ali naquela loja da Joja! Já volto! Beleza galera! Eu estou chegando aqui e já fui lá comprar o item! Vamos entrar aqui no antigo mercado Joja! E vamos colocar o primeiro item galera! Primeiro item colocado guys! Agora só falta o salmão lulo! A fruta antiga! O vinho! A maionese de dinossauro! E o fragmento prismático! Eu preciso de dois fragmentos prismáticos na verdade! Mas nós vamos conseguir galera! Devagarinho a gente vai conseguir pegar todos os itens! Que a gente precisa! Eu já volto! E é isso aí galera! Voltei aqui de casa! Já está terminando aqui o dia aqui em Estádio Valley Guys! Também já vou encerrando o nosso episódio por aqui! Eu quero deixar o episódio que vem! Para o evento que vai acontecer! Então se você gosta da série não perca o episódio do próximo sábado! Que está muito interessante! Vai ser o evento de Halloween provavelmente! Então não perca aí e retorne! Guys! Vou ficando por aqui! Deixa o like! Compartilha o vídeo! Se inscreva no canal! E até o próximo vídeo! Valeu galera! Até mais! E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma